para você montar a porteira de correr aí no seu tronco né você precisa montar aqui a corrediça né para você trabalhar com a porteira de correr então ela trabalha a suspensa então é necessário ter a corrediça e de uma forma muito barata de forma barata econômica que eu encontrei para mim que eu vou precisar de várias porteiras de correr né mas na frente eu vou estar montando um breche também e aqui ó com chapa essa chapa de aço aqui ó eu comprei uma chapa de 6 metros comprida eu faço vários saiu mais barato para mim vou mostrar em outro vídeo também a forma de fazer rodanha né de forma muito legal muito bacana né que dura mais facilidade então gente eu vou passar para vocês aqui ó como dobrar essa chapa né você quer uma chapa de 5 5 centímetros aqui ó aqui lá vai dar um movimento quase 5 milímetros quase uns 5 milímetros mais ou menos meio centímetro de espessura uns 4 milímetros e meio por aí então vou passar para vocês a forma simples de dobrar para ficar assim ó muito simples vou pegar apenas a gente ó o parafusinho o parafuso aí com porco e ruelo né eu já já furei aqui ó esse furo aqui é o furo que vai à rodanha né para trabalhar em cima do traversão olha aí Então eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, gente, ó. Vou colocar aqui. Ó. Pelo no sambar, eu vou ter que apertar. Eu tô com a chave aqui, chave 13, né? Parafusinha de meia. Eu trouxe também aqui uma chave, uma chavinha de vira-ferro, ó. Mas pode, de repente, qualquer outra peça que dá para pegar, até com a mão, se eu botar a força aqui, gente, ó. E puxar aqui, ela pode vir também. Só que aqui eu prefiro usar chaves. Que aí a chave, ela vai dar o contornozinho mais, né? Ó, forma muito simples, gente. Ó que bacana. Ó. Vou com a chave de um lado e a chave do outro lado. Ó. Agora aqui, ó. A chave é mais no começo, né? Que eu vou na mão mesmo, por enquanto. Ó. Ó. vou acabar de Vou acabar de entortar aqui agora Esse é o travessão Que é só fazer aqui Pronto Aqui agora Esse aqui gente, agora eu já vou furar Pra colocar aqui de vez E eu preciso achar O furo certo pra furar Pra ficar tudo preso na chapa Igual aqui Aí fica bom Aí eu tenho que furar isso aqui primeiro Colocar aqui na posição Colocar um calço aqui Retinho Colocar um calço aqui Olha só Colocar um calço aqui E aí E aí Colocar um calço aqui Só parafusar E montar lá no lugar Daqui a pouco eu vou estar levando para o curral Ainda não coloquei os parafusos Porque é uma peça pesada para levar para lá Então eu vou desmontar aqui Essa parte E aí montar de novo Esse é o que a gente quer fazer Vou estar virando aqui para vocês verem Do outro lado Então gente é isso aí Espero que vocês tenham gostado A medida Da corrediça Ficou com 90 centímetros Já dada a volta 90 centímetros Cortei só um pedacinho assim de 10 centímetros Então é isso aí gente Espero que tenham gostado do nosso vídeo Do nosso trabalho Peço a você que inscreva no nosso canal Quem não inscreveu ainda Curte aí o nosso vídeo Para a gente levar mais conteúdo a mais pessoas Tá bom galera Obrigado Até o próximo vídeo Que Deus abençoe Sempre é bom vocês darem uma olhadinha lá na descrição Sempre eu coloco alguma coisa lá Beleza Obrigado Até o próximo vídeo Que Deus nos abençoe Tchau Tchau, tchau.